Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbara Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é muito bacana, mas antes disso eu peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem Saravá Senzala e vamos direto ao tema do vídeo. Opa, peraí, antes disso, está precisando de uma limpeza espiritual à distância? O trabalho de abertura de caminho? O relacionamento não está bom? Entre em contato comigo pelo telefone 17991437770. Agora vamos ao vídeo. Qual que é o seu valor para a espiritualidade? Você já pensou nisso? Porque existem várias e várias pessoas que querem pedir, 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 pedir. E acreditam que são as coisas mais valiosas do mundo para a espiritualidade que te acompanha. E de certa forma você está certo. Como assim, Gustavo? Pelo menos na minha concepção, na minha visão. Você não deixa de ser um dos bens mais preciosos para a espiritualidade que te acompanha, porque é através de você que, entre aspas, eles vão evoluir. Você evolui, suas guias espirituais evoluem mais e mais, ajudando outras pessoas através de você. Te fez sentido? Sim. Mas, se você não quiser trabalhar, eles vão ajudar outras pessoas da mesma forma. O problema é que existem determinadas pessoas que acreditam ser a última bolacha do pacote. Ser Zélio Fernandinho de Moraes que voltou a encarnar. A reencarnação de Zélio Fernandinho de Moraes. Acha aí, as pessoas têm coragem de chegar e falar, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês fazem isso, ou vocês não vêm mais em terra, não sei o quê, bababá. Pelo amor de Deus, para de idiotice, tá? Os seus guias espirituais podem não vir em terra? Depende. Você tem que entender o seguinte, com quantos médios os seus guias espirituais trabalham? Ele trabalha só com você? Hã? Ou trabalha com outras pessoas? Ué, mas um guia espiritual pode trabalhar com outra pessoa? Com certeza. Com toda a absoluta certeza. Tá? A única coisa que eu quero falar para vocês, meus caros amigos e irmãos umbandistas, é que se você resolver parar de trabalhar uma coisa e outra, seus guias espirituais vão continuar ajudando nos terreiros da mesma forma. E existem muitas pessoas que acham que são muito valorosos, que, nossa, eu sou o cara, não sei o quê. Aí ele não sabe um ponto arriscado. Ele não sabe cantar ponto. Ele não quer fazer absolutamente nada. Ele não firmou a vela. Ele não faz absolutamente nada. E ainda quer exigir? E acha que é o cara? Pelo amor de Deus. Ah, mas a minha intuição é foda. Do que adianta a sua intuição ser foda? Se você utiliza ela só para você? Não utiliza ela para escutar a espiritualidade que te acompanha, para ajudar outras pessoas. Grande porcaria que a sua intuição é foda. Grande porcaria que você é o fodão. Grande porcaria. Adiantou do quê? Você não está ajudando ninguém. Está matando nem a sua fome. Está matando nem a sua sede. Porque está passando certas dificuldades emocionais, financeiras, ou qualquer coisa. Do que adianta você ter uma espiritualidade desse jeito? Então eu falo para você. Talvez você ache que você é o super mega valoroso. Mas, meu irmãozinho, desce daí. Desce daí. Agora. Se eu não te dar uma paulada no coco lá em cima, você cai igual um pato. Calma. A espiritualidade, você é valoroso sim, mas não é tudo isso que você está imaginando não, viu? Você não é uma picanha não, papai. Você não é. Você está achando que você é. Existem muitos métodos que vêm falar comigo que o cara não sabe absolutamente nada, não tem força de vontade alguma, não quer saber de absolutamente nada, só bebe o dia inteiro, não quer trabalhar, usa droga, uma coisa e outra, e vem achar que você é o ápice para a espiritualidade. para, papai. Para. Se você fosse um Zéio Fernandinho de Moraes, se você fosse um Rubens Saraceni, você entendeu? Um Alexandre Comino da vida, ou aí eu ia ficar calado. Tem um conhecimento gigantesco, ajuda muitas e muitas pessoas, é uma pessoa top 10. Aí, beleza. Agora, ô fulano, comedor de farofa igual eu, você, e a meia dúzia de um bandista aí, que não sabe nem o que comeu na janta, quer fazer graça? Pelo amor de Deus, para. A partir de agora, meu amigo, entenda que a espiritualidade precisa de você, e você também precisa da espiritualidade. Então, vamos descer daí, vamos trabalhar, parar de fazer gracinha, e ó, corta, papai. Corta, para com isso agora. Simples assim. Gostou do vídeo? Gostou? Então curte, compartilhe, se inscreva no canal, e deixe uma mensagem, Saravá Senzala, precisou de uma limpeza, espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, ou relacionamento não está bom, entre em contato pelo telefone 17991437770. 1. 1.